Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é a Lúcia Mar do canal Aprendiz. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma receitinha bem legal, bem prática. Vim trazer para vocês uma receitinha de salada. Então vai ser uma salada saudável e verduras cruas. Tem alguns legumes como cenoura, mas vai ser cru, vai ser ralado. Pessoal, já lavei o alface, o tomate, a cebola, já está tudo limpinho. Agora eu vou tirar aqui a casca da cenoura. Com esse descascador aqui, olha que ele é bem prático. Facilita bastante também a remoção da casca e não vai tirar muito a pouco aqui da cenoura. Já tira uma casquinha bem fininha. Pessoal, não estou fazendo propaganda não, mas esse descascador da Tramontina é ótimo para descascar os legumes. O pepino também dá para tirar o excesso aqui, um pouco levado da casca. E a manga, gente, a manga também vai tirar a casca. A manga está um pouco verde ainda. Não está muito maçante, a manga tem uma manga mais maçante. Quando tirar, a gente põe esse descascador, tira bem fininha a casca. Se você vai tirar com a faca, você acaba tirando muita polva. Prontinha, já descasquei aqui a manga. Pessoal, vou precisar de um ralador. Eu vou usar esse ralador que ele é um multiuso. Tem um ralo mais fino, tem um mais grosso. Tem esses raladorzinhos aqui para ralar semente tipo noz moscada. Tem o descascador aqui também. Tem essas outras pontinhas que tem as opções dela também de limpar. Então, agora eu vou ralar a cenoura aqui. Vou tentar ralar em fios grandes, porque daí eu tenho que fazer ela assim de comprida. Então, agora eu vou ralar a cenoura aqui. Ó pessoal, já terminei de ralar a cenoura, vou reservar. Agora eu vou ralar o peitinho. Gente, eu vou ralar o peitinho assim, ó. Porque eu vou puxar o peitinho. Agora vai ficar assim, ó. Dá para fazer os fios no lado mais grosso também. Fazer um pouco assim para vocês verem. Já fica mais grossinho o fio. Fazer isso aqui, gente, até chegar para a semente. Bom, já ralei o peitinho, vou reservar. Agora essa parte aqui eu vou picar em rodalina. Essa parte também vai não falar. Vai ser em rodelas. Fazer isso aqui. Fazer isso aqui. O miolinho do pepino também a gente vai colocar na salada. Vamos reservando aqui. Agora vamos cortar a manga. Gente, a manga, vamos cortar as fatias assim, ó. A gente vai colocar na salada. Vamos reservar as frases. Vamos reservar as frases. Gente, cortei a manga. Agora vou cortar um tomate. O tomate, gente, é a gosto, tá? Vou cortar conforme vai dar para colocar ali na forno. Eu peguei três, mas aí eu vou ver se vai precisar dos três. Se você quiser cortar em rodelas inteiras, pode ser. Vou fazer cortada ao meio. Bom, e agora vamos cortar a cebola. A cebola vai ser partida ao meio também, as rodelas. Gente, é o seguinte. Eu vou montar uma forma de pizza. É uma sugestão, uma dica que eu estou passando. Aí a pessoa faz num prato, numa travessa. Uma forma assim, do jeito que der para fazer. Eu vou pegar umas folhas e vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar como forro. Para ficar bonitinho aqui a nossa alface. Vou escolher umas folhas mais bonitas. Para tampar um pouco aqui a borda da forma. E vai ficar mais bonito o prato também. Eu vou pegar uma coisa assim, ó. Sim. Gente, tá dando pra ver direitinho o que eu tô fazendo, né? Dá pra você também cortar, né? Aqui, ó. Dá pra cortar aqui, ó. Deixar somente aquela parte lá. Deixar ela assim, ó, na beirada. Eu acho que eu vou fazer, tirar essa parte, porque ela tá ficando alta. Tá, vamos deixar assim. Eu vou fazer patinadinha aqui, ó, tirinha, então eu faço. Prontinho aqui a forma, né? Já estou montando aqui agora. Já coloquei a alface aqui. Deixa eu ver aqui também, parece que eu vou colocar a pasta com a alface. Gente, agora aqui, a pessoa vai montar de acordo com o gosto dela. Vou colocar um pouco de cenoura aqui no meio, espalhada. Você pode espalhar assim, ó. Porque vai ficar uma salada mista, né? Vamos colocar o pepinho. Se a pessoa que vai comer gosta de todos os tipos de verdura que tem aqui, pode fazer assim, mista. Se não, você faz as porções separadas. Ó, agora vamos colocar aqui o alface no meio. Uma rodela, né? Gente, a cebola, você já pode ir espalhando também a cebola. Tem gente que não gosta de cebola, então você pode ir colocar só alguns para poder ajudar no tempero, né? Eu acho que é muito boa uma cebola na salada. E agora, vamos colocar um pouco de tomate. Deixa eu colocar a cenoura aqui no meio. Agora, eu vou colocar o tomate aqui em volta. Agora, vamos decorar com a manga. Pessoal, eu terminei aqui, ó, de fazer a montagem. É uma sugestão, uma dica para você que quer fazer a sua salada de Natal, de Ano Novo, ou final de semana, em família, né? Fazer um prato assim, bem bonito de salada, com poucos ingredientes, tá bom? E saudável. Então, pessoal, ficou assim uma salada colorida, bonita, saudável. E eu vou deixar uma sugestão de molho também, para a pessoa que quiser fazer uma receitinha simples de molho, né? De tempero. Eu vou deixar aqui também o passo a passo do molho. Tá bom, gente? Então, espero que tenham gostado aqui da salada. Você pode deixar ela para servir assim, sem temperar, porque se sobrar, você pode colocar numa tapoé, num potinho bem tampadinho, que vai durar aí na geladeira pelo menos três dias, para você continuar comendo até terminar essa salada linda, maravilhosa. Olha que bonita que ficou a nossa salada, com carinha de Natal, né? Porque tem muitas pessoas que gostam do colorido, né? De final de ano, Ano Novo. Então, essa aqui é uma sugestão aí para você que procura fazer um prato saudável, lindo e maravilhoso. Pessoal, para o molho, vamos usar, é uma sugestão, aí você vai fazer aí na sua casa, se você quiser acompanhar aqui a minha receita, você vai fazer de acordo com a quantidade de molho que você vai precisar. Eu vou usar aqui, suco de limão, quatro limões, sal a gosto, um pouquinho de chimichurri, folhinhas de salsinha, manjericão, cebolinha, shoyu, tenho aqui o shoyu, vinagre e azeite, tá? Esses são os ingredientes que eu vou usar. Vou bater aqui, ó, no liquidificador. Ó, gente, já coloquei o cheiro verde, o limão, sal a gosto, gente, o azeite eu só vou pôr na vasilhinha porque ele vai ficar grudado no liquidificador. Então, aqui eu vou pôr um pouco de shoyu, tá, gente? A gosto, shoyu é a gosto. Vinagre também a gosto, isso aqui eu não vou medir não, vai no gosto da pessoa, é só pra bater o molho. Então, agora eu vou bater isso aqui no liquidificador e já volto. Pessoal, eu já bati aqui o molho, agora eu vou colocar aqui, ó, no lugar de servir, pra gente colocar o azeite, porque senão o azeite vai agarrar tudo ali com o liquidificador. Gente, eu experimentei aqui o sal, tá, bem gostoso. Azeite aqui, gente, é a gosto, tá, bastante azeite, você pode também deixar o azeite pra servir na hora, ó, em cima da, em cima ali da salada. Aí, aqui pode colocar o shoyu, né, só tem um pouquinho aqui que vai ficar bom, mas é isso aqui, ó, temperinho. Já tá bom de sal. Pessoal, veja que incrível a nossa falada ficou. Com esse tempero, com esse molho, se você nunca fez esse molho aqui, o shoyu, gente, experimenta, porque fica muito gostoso. Eu vou colocar um pouquinho no prato aqui e mostrar pra vocês. Olha, eu gosto de manga na salada. Aqui está o prato, aí a pessoa vai vir, ó, vai regar esse tempero maravilhoso, tá bem, tá bem azedinho, bem gostoso na salada. Ó, pessoal, fiz assim, ó, coloquei o temperinho por cima. Não sei se filmou, mas eu coloquei o molhinho, o tempero, ó, aí fica a gosto de quem vai servir. Tá? Daí é só pegar e saborear aqui essa delícia. Espero que tenham gostado aí também da dica do molho. Faça aí para o seu final de ano, receber a sua família em casa com esse prato maravilhoso e bonito. Delicioso, nutritivo e muito saudável, né? Espero que tenham gostado. Fique com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.